A gente não sabia bem qual era o estilo de música favorito Então nós fomos naquelas de formatura Isso, tudo bem? Bem-vindos à nova casa Isso aí Por favor, podem ficar aqui na frente da porta A gente tem umas palavrinhas para dizer para vocês Por favor Aqui na frente a gente tem umas palavrinhas para vocês Muito bem, gente Coisa boa recebê-los aqui para uma casa nova A gente fica sempre muito contente de poder celebrar esse momento Então sejam bem-vindos mais uma vez Temos aqui um cartãozinho E depois convidar vocês para entrar aí oficialmente na casa A Jéssica vai fazer as honras Certo? Dalton e Regina Que bom nos encontrarmos novamente para entregar essa nova casa Esperamos que ela traga muitas alegrias E momentos inesquecíveis para a vida de vocês Cada canto desse novo lar Tem o nosso carinho e dedicação Para que vocês possam viver a vida com tudo que ela tem de melhor Obrigado por serem parte E levarem adiante o legado da família Santo Inácio Com o carinho de todo o nosso time aqui Aplausos Muito bem, gente A gente agradece muito aí a parceria de vocês mais uma vez Temos aqui uma espumantezinha para vocês comemorarem a casa nova E deixamos o espaço aberto também para vocês dizerem o que vocês quiserem Obrigado Você quer falar ou não? Não, veja Esse é o quarto carro que nós compramos Então nós chegamos aqui Quando eu entrino Eu estava bem no iniciozinho Caminhando Não, nós estivemos lá E a cada 5, 6 anos Viemos trocando E hoje já estamos no nosso quarto E não pretendemos sair daqui Que bom Que bom O carro O carro é muito bom É muito bom Eu acho que no Brasil Esse nível Nós não temos Nível de fabricação De detalhes Sabe? Então Estamos muito contentes Coisa boa Daqui para frente Vamos continuar viajando Coisa boa Aproveitem muito, certo? Obrigada a toda a cidade Eu tenho que correr Muito Eu tenho que correr muito Para aproveitar o carro Porque eu só tenho o restinho de vida Nossa Eu tenho 75 anos Cara Eu só tenho mais 30 É 30 para 50 30 para 50 30 para 50 Obrigado Felicidade para vocês